e senhor, ele zufoca, cacá, 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 zufu! Muito obrigado! Eu não tava de afim. Vai viajar? Da Tenão, olha só. Olha o que eu trouxe aqui, ó, Da Tenão. Ó a gente. Opa! Olha o que que é. Comandante Abilto, velho. Comandante Abilto, ele mandou pra gente, chama A Corrida de 50 Milhões que eu venci. Lembrando que comandante Abilto tem uma história humilde, aí ele passou por SBT, comandante Record, Rede TV. e ele hoje, se eu não me engano ainda é dono das aeronaves de grande parte da cobertura jornalística pra quem quiser lá dar um abraço nele, o lançamento será hoje às 16 horas no Experience House, que é aqui em São Paulo, rua Gerivatiba 207 Butanta você podia colocar ele no Clube do Livro também, é, põe no Clube do Livro você não põe, né você não põe no Clube do Livro só faz propaganda aí quero ver se ele vai estar eu não tô ganhando um real, é uma gentileza gentileza gera gentileza vai ganhar um passeio de helicóptero vai ganhar o passeio vai ser mais gentil passeio romântico você se queria de helicóptero igual o Zulker vai jogar pétalas de flor lá na leste igual o Zulker, vai ficar passando trote pro comandante pra eles fazerem o ramissés na recorte jogando pétalas de flor na leste a outra folha que nesse tempo que vocês estavam falando eu cheguei no meu Twitter o Twitter é Samidana S-A-M-Y-D-A-N-A e pus o pedido ao Sam Altman marquei o Morgado o Pânico pra ver se ele faz o vídeo do Morgadinho pelo Sora já que não tá disponível então vamos ver se ele nos responde então eu peço pra audiência ir lá encher o saco do Sam Altman pra que ele faça isso muito bem sobre economia saiu o censo teve o censo ano passado e começa a ter dados que chamam muita atenção o primeiro preocupa você sabe que 78 75,8 milhões de pessoas não tem água encanada 37% você tem 202 milhões de brasileiros quase 76 milhões não tem rede de esgoto a gente viu aqui na casa então a gente fica falando quem votou contra o Marco do Saneamento eu te pergunto quem é que votou contra o Marco do Saneamento a partir do noivo não quem votou contra votou não quem votou não embaixo é da onde só pesquisar aí pesquisa aí pra vocês verem quem é procure saber é um é um é algo preocupante que nem eu tinha que falar outro dia tava tava conversando mas o investimento em cultura em esportes eu acho muito mais importante você ter saneamento do que você ter outras coisas primeiro investe em saneamento educação saúde que saneamento faz parte e segurança depois você começa a pensar outras coisas só que a gente ainda não faz isso bem a outra coisa Cuba admitiu que tem dívida com o Brasil mas diz que não vai pagar que terá dificuldade você sabe que o valor seria algo de 670 milhões de reais obras no porto de Mariel que fica nas proximidades de Havana aí esse salário teve o covid que é muito complicado sei o que lá vale dizer que sempre o Brasil teve teve uma balança sempre não mas até o o Temer a gente tinha ficava dando muito dinheiro para Cuba aí o Temer deu uma reduzida Bolsonaro deu uma reduzida mas ao que tudo indica agora vai voltar vai voltar com força vai ser isso outra coisa também vocês já ouviram uma sorveteria isso foi até um ouvinte que mandou a sugestão eu falei ah não sei se vale falar mas achei que vale sim é uma sorveteria hoje de bairro elas tem picolés a 1 real e 50 os picolés dependendo do lugar é muito caro mas deve ser uma portaria é uma delícia é muito bom é gostoso vou falar o que é melhor que ficar bom o de chocolate é melhor que ficar bom 1,50 é muito bom eles faturaram só não tem lucro acho que é 2 conto não é 1,50 é 2 a partir de 1,50 1,50 é de fruta é o palito é verdade 1,50 ou de fruta limão essas coisas mas é muito bom como é que você sabe ele come de tudo eu também já comprei é bom comprem o pastel vou te falar o pastel do morgado da Dias maravilhoso é de queijo parece um tapete enrolado parece um tapete mas é muito bom é muito bom do tamanho do livro mas pede o recheado é é um pastel eu falei meu o que é isso aí eu pensei que era um travesseiro o dia que eu peguei esse sorvete aí tem queijo com goiabada que é bom pra caramba e o melhor é o de chocolate que é melhor que o Chicabon vou provar pode experimentar o que aconteceu então a fábrica fica lá na barra do Piraí no Rio de Janeiro e eles estão abrindo 25 25 lojas por mês chegaram a mil lojas Franquinha então é muito legal a gente fala de falência de empresas que estão indo mal essa empresa é pequena começou pequena e está indo super bem então fica aí uma menção honrosa gostou da menção honrosa quanto que você tem da sociedade dessa empresa Sammy Picolé pica Sammy o que foi o Delário está ele é o Delário ah não é que ontem a gente falou da CEPAM da CEPAM aquela maior padaria trouxe os números e que está com dificuldade a gente pediu se puder vai lá na padaria gera emprego legal aí a Doroteia que é assessora lá de imprensa mandou uma mensagem o Delário está me retransmitindo o senhor João Diogo que eu acho que é o dono pediu para agradecer a matéria sobre a CEPAM e pediu para convidar a gente pode mandar o fuzil vamos tomar um pingado vamos mandar o fuzil lá vamos fazer o fuzil vamos lançar o quadro com o fuzil pequenas empresas grandes cagadas o fuzil vai fazer vai ser o chapeiro do bicho vai ser o hambúrido ele vai falar dos problemas que tem os problemas das empresas a gente pode mandar na Orge também vai ser o sócio hoje tem Rio Grande do Sul hoje tem Rio Grande do Sul você vai para o Rio Grande do Sul vai lá vai estar eu vai atirar na a dona Lieda que é minha sogra ele vai com o Kiko Lindo seu quem? o Kiko Lindo Kiko Lindo é o sogro ele adora Kiko Lindo é o sogro DJ DJ Kiko Lindo DJ Kiko Lindo Kiko Lindo isso e outra coisa você falou de inteligência artificial também chamou a atenção você sabe que o Google ele estava com uma inteligência para gerar imagens não vídeo sim e aí você pedia imagens ele não fazia imagens de pessoas brechas então você pedia assim ah eu quero imagem de um soldado nazista alemão aí fazia um soldado negro não entendi mentira e aí deu um imagina deu um aí eles pediram desculpa e suspenderam a criação de imagens até até eles conseguirem fazer isso você falava pra ele assim me cria um casal branco aí ele falava não, não podemos porque isso pode gerar algumas coisas aí você falava cria um casal negro aí ele fazia um direitinho eu vou dizer uma coisa pra você é muita frescura também né é muita frescura também nesse mundo é isso aí Emílio é muita encheção de saco exato mas teve uma que foi legal é muita encheção de saco nesse mundo cria uma imagem da combatendo a pobreza aí era um soldado atirando num monte de moleque é mentira é aí é o Gueré juro 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 muito bem mas é isso então ó ajudem lá eu vou ver também se o Gerardo lá da Acer que é o presidente ajuda a gente pra fazer inteligência artificial também se o me ajudou te ajudou ajudou o Gueré ajudou o presidente daí deu um desconto de 100 reais porque é amigo do Sam nossa é melhor de nada 100 reais eu pensei que ele ia me dar o presidente foi lá tentar arrumar o negócio muito bem dito isso